oi galera a gente acabou de fazer uma cartilha aqui com o meu amigo geral da gente pegar um garrote nosso garrote preto aqui nesse neloro dele que esse branquinho aqui ó esse branquinho aqui ó a gente fez uma cartilha que ele que a gente trocou porque esse garrote tava bravo lá no terreno dele a gente comprou ele dele trocou no nosso outro ela vai dentro do caminhão aí ó depois tenta mostrar ali aí eu fiz esse vídeo curto aqui para mostrar para vocês e outra que a gente está preparando o garrote para a gente trazer meio que você confinamento né passa nossa subiu bastante lá tá bem verde a gente vai fazer um lote trazer pra casa a gente cuidar deles aqui isso aqui estão provisórios só até a gente fazer outro ótimo aqui são bezerrinho corte bem pequenininho mesmo só para a gente poder preparar os lotes e vai trazer alguns da fazenda que estão bem pesado né e vamos ver se a gente coloca aqui pra ver que para fazer um lote de boi pesado para sair ainda esse ano até dezembro na hora dele é muito bom galera um garrote estressado porém acho que acredito que a gente colocou no meio do nosso lado aqui vai ficar manso vou tentar chegar perto do caminhão ali ver se eu consigo mostrar para vocês o preto que lá vai ali dentro ver se eu consigo mostrar aqui galera eu acho que tá na parte da frente aqui ó não está pegado tá vendo ele tá aí dentro aí ó não vai dar para mostrar bem que tocar a parte de baixo mas ele ó tenta subir por cima ali se dá para mostrar ainda dá para mostrar bem galera que ele tá lá dentro mas dá para ver que ele tá lá e a gente tá preparando esse lote que a gente vai trazer um dos outros boi pela fazenda e fazer um boi um lado pesado aqui para casa né a gente acabar de chegar ele aqui passa também alta a gente fazer meio que o sempre confinamento deles boiada tá bonita essa semana eu vou lá fazer alguns vídeos para mostrar para vocês o gado de lá esse aqui tá batendo muito nele por isso que esse pretão tá com medo mas o nerói é bom né galera deixa o like quem gostou desse garrote acho que no meio do gado vai ficar lá mano tá pegando muito que tava sozinho o show 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 lá tem um ótimo galera tudo igual esse nelora aqui a gente vai preparar esse modelo de passo lá que lá são divididos pequenos né a gente vai preparar eles lá o boi passando aqui ó a gente vai preparar isso lá porque a gente vai mudar de passo e vai trazer os maior de lá aqui para casa para gente engordar eles aí eu vou cuidar deles é meio que o sem confinamento que o tratamento que a gente faz aqui é fora do comum e tem esse outro que também é muito bom eu vou tentar mostrar de perto vocês ele de o primeiro também vai luxo vai junto no mesmo lote para lá show 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 olha que garrote galera fora do comum olha é bom mas bom mesmo é extra a gente tá montando o lote lá tudo com isso aqui que a gente vai trazer levar isso para lá e vai trazer os que estão pesados aqui para casa eu acho que eu tô tão 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 sozinho e assim que senão tem um desenvolvimento que então é isso beleza? então não se esqueça de se inscrever e deixar o like e compartilhar com quem vocês puder então galera até o próximo vídeo tamo junto valeu falou fui